Olá seres iluminados, olá meus amigos e minhas amigas, eu sou o Marcelo e esse daqui é mais um vídeo para o nosso canal O Mundo dos Cristais Mágicos e hoje meus queridos eu trouxe outro vídeo bem especial aqui para vocês e nós vamos estar falando sobre o coral azul, este mineral, vamos dizer assim, essa estrutura mineralizada que ela abriga os seres, os seres vivos em seu interior, que são os seres que pertencem, que formam o coral o coral na verdade nada mais é que o esqueleto, que é a parte externa calcificada dos animais e o animal que é mole, tem um corpo mole, vive dentro, que ele é todo poroso, se você dá uma olhada você consegue ver os poros esses animais eles vivem no interior desses esqueletos, que formam o coral então vamos para a vinheta e eu volto rapidinho aqui para dar continuidade e explicar um pouquinho mais sobre o coral azul, sobre as propriedades energéticas e muito mais então vamos para a vinheta e eu volto já já, fui! Bom meus queridos, como eu disse no início do vídeo, hoje o vídeo é sobre o coral azul essa estrutura calcificada, muito interessante e muito bonita os corais azuis, neste caso é o coral azul, eles são responsáveis, são seres que são responsáveis pela construção das barreiras de corais sim, aquelas estruturas grandes onde vivem diversos animais, inclusive os peixes e outros animais os corais onde são formados os recifes, as barreiras de corais esses são a espécie bem predominante nesses locais lembrando que esses corais eles podem ter a cor azul, a cor laranja, a cor rosa, a cor branca e até mesmo a cor preta, então ele tem uma variação muito grande de coloração os corais azul, neste caso, eles tem a dureza 3, então não é muito indicado você fazer aquelas limpezas com água e sal então é legal você fazer com incenso ou com o arroz marrom, arroz integral tem um vídeo aí no canal, procura aí nas playlists, que tem o vídeo de como fazer essa limpeza e energização com o arroz marrom que é muito utilizado aqui no exterior e porque ele não é muito resistente com a água dentre as características energéticas dos corais azuis eles trazem a calma dos nervos, eles acalmam aquelas tensões nervosas eles vão trazer a paz e estabilidade à sua vida então eles vão te deixar muito mais calmo, muito mais pleno e assim você conseguirá lidar com os diferentes assuntos de sua vida de uma forma muito mais clara além de trazer uma positividade bem especial para a sua vida então você vai começar a ver a vida e começar a lidar com sua vida de uma forma bem mais positiva e bem mais feliz na busca dos seus ideais e na busca de novos conhecimentos e tudo que você estiver desejando além é claro de trazer estabilidade nas suas necessidades espirituais e materiais então o coral azul vai estar agindo nesses dois campos uma outra característica dos corais azuis é que eles aumentam, eles melhoram a sua fertilidade então se você está querendo ter um filho então é bem indicada a utilização de colares ou adornos com os corais azuis eles vão te ajudar muito nessa parte de fertilidade além de te dar uma longevidade maior é sabido, acredita-se que os corais azuis eles nos auxiliam a ter uma vida mais longa outra característica dos corais azuis eles te auxiliam, eles te dão aquela sensação de ser uma pessoa única que possivelmente você vai estar conseguindo alcançar todas as suas metas na vida todos os seus ideais então você vai se sentir único e capaz de atingir todas essas né esses ideais essas metas que você possa ter em sua vida é ótimo para regeneração tecidual para o metabolismo para a pele de forma geral além de ser muito indicado para os ossos porque os corais eles são formados por carbonato de cálcio então eles tem essa ligação com o auxílio da qualidade óssea a qualidade e a manutenção óssea ótimo para sua coluna vertebral para os rins além de ser excelente para a circulação sanguínea para o cérebro e além do sistema nervoso então eles são muito, muito indicados são também indicados para o nosso plexo umbilical e também para o chakra cardíaco porém isso vai variar bastante dependendo da cor do seu coral mas geralmente eles são utilizados para o plexo umbilical e para o chakra cardíaco em relação ao zodíaco o coral azul ele é ligado ele está ligado com o signo de câncer e a origem desses corais azuis eles podem ser encontrados em diversas partes do mundo ao redor do nosso planeta então ele não tem uma localização específica você pode estar encontrando esses corais em todas as partes do mundo lembrando é claro duas coisinhas que nenhum tratamento com pedras, cristais e também corais substituem o tratamento médico convencional utilize sempre os dois juntamente e eles vão te dar resultados muito positivos e lembrando que na hora de adquirir um coral sempre pesquise, sempre veja os vendedores que são éticos os vendedores que vendem os corais e coletam esses corais de forma legal sem estar prejudicando o meio ambiente e causando a extinção dessas espécies então é isso meus queridos, meus seres iluminados eu espero que vocês tenham gostado de coração de conhecer um pouquinho mais sobre o coral azul e suas propriedades e lembrando que se você ainda não fizer parte da nossa família o mundo dos cristais mágicos se inscrevam aqui no canal além do mais, deixe seu joinha, seu like isso é muito importante para ajudar e ajuda a divulgação do nosso material que é feito com todo carinho deixe seu comentário e além de ativar o sininho das notificações e nos siga no Instagram vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e lá você também pode conferir as novidades exclusivas para o Instagram tudo que vai acontecer aqui no YouTube é postado em primeira mão no Instagram além de muito mais que vocês vão, tenho certeza que vocês vão adorar de saber sobre esse mundo mineral sobre o mundo de fósseis e etc e espero vocês lá também no Instagram então é isso, meus seres iluminados gratidão, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo fui!